Ah, Lau, também não, as pessoas esquisitas. É, eu, hein. A gente também é que dá confiança. Quanto mais vela a gente acende, mais sombra só aparece. Como é que pode ser sapatão, né? Como é que pode ser sapatão preto, uma branca, uma mágoa gorda? Tem coerência em uma. Opa, nós gostáveis que de Machovski é. Alô? Peraí só um minuto aqui que eu tô tratando aqui com dois sapatão. Já falo com você. Gente, eu nunca vi uma alérgica de perto, tô vendo? Você é o homem, né, da relação. Você é a caminhoneira. Você é a caminhoneira. Tá maluca? Caminhoneira. Meio que eu vou mamar na tua cara. Caminhoneira, ridícula. Pega as tuas coisas e sai daqui que eu vou ensaiar com a tia que a gente vai fazer viagem com o bote. Vai pra bote aonde desse tamanho, tem que chamar um transatlântico pra levar você, idiota. Ridícula. Alô? Já tem de ouviado, de som. Olha aqui. Só um minuto. Vou atender, eu já falo com você. Peraí, fica na linha. Eu vou lá fora, tá? Dá até bom vocês serem sapatão que tá pensando aqui, que aí vocês não procriam. Entendeu? Não fica cheio de lérbiquinha andando pela cidade, pelo rio. Sai daqui, né? Sai, vai! Vai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Eu, hein! Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam, vem!